Olá, que a paz do Senhor esteja na sua vida! Deuteronômio 28 6 Bendito serás ao entrares e bendito serás ao saíres Deuteronômio 28 6 é uma promessa resplandecente de bênção e proteção divina. Ao proclamar bendito serás ao entrares e bendito serás ao saíres, o Senhor estende seu manto de favor sobre cada aspecto da vida de seu povo. Essas palavras transcendem o momento em que foram pronunciadas, permanecendo como um farol de esperança e segurança para todos os que escolhem andar nos caminhos do Senhor. Ao entrar em novos desafios e empreendimentos, o Senhor promete ser um guia fiel, iluminando o caminho com sua sabedoria e graça. Sua bênção torna-se a âncora que sustenta o coração do crente, infundindo confiança e coragem diante do desconhecido. A promessa de bênção na saída é igualmente poderosa, assegurando que o Senhor permanece ao lado de seu povo em todas as rornadas, protegendo-os de perigos visíveis e invisíveis. No entanto, essa promessa não é unilateral. O Senhor chama seu povo a viver em retidão diante dele. Isso implica em buscar a sua vontade, amar ao próximo e viver em obediência aos seus mandamentos. Em retorno, ele se compromete a derramar suas bênçãos de maneira abundante. Ao abraçar esta promessa, somos convidados a confiar na fidelidade do Senhor em todos os aspectos de nossa jornada. Que possamos caminhar em retidão, sabendo que Ele está conosco ao entrar e ao sair, guardando-nos com seu amor inabalável e guiando-nos em direção a um futuro cheio de esperança e prosperidade. Se você gostou do conteúdo, compartilhe para mais pessoas.